Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento eu venho abençoar esta pessoa que está me vendo ou me ouvindo. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado Senhor pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti. Nesse momento quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora, acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira do meu medo, todo medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Conceda-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Pai de poder, Pai de amor, Pai de toda misericórdia. Abençoa a minha vida, a vida desta pessoa. Livra-nos dos inimigos que querem fazer mal. Envia os Teus anjos para nos protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Protege toda a nossa família, a família dos que nos ouve, dos que nos assiste, os nossos relacionamentos e todos os nossos irmãos. Afasta do caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo. Guarda-nos diariamente da Tua presença, Senhor Deus, como a menina dos Teus olhos. Que o Teu grande poder nos ampare e sustente nesta hora e sempre. Gratos somos pela Tua bondade e misericórdia. Oramos em nome de Jesus para que todos sejam abençoados, curados, em nome daquele que vive reina para todos sempre. Senhor nosso Deus, continue conosco, em nossa casa, em nosso trabalho, com a nossa família, protegendo a nossa família. Somos gratos pela Sua proteção e fidelidade. Pedimos uma bênção especial para todos e todas as famílias e amigos e amigas, cristãos ou não, independente do credo religioso, da opção sexual. Carecemos do Teu amor, companhia e direção. Que a Tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajuda-nos a amar uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, brigas e discussões possam ser colocadas do lado e perdoadas. Que o Teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dá-nos sabedoria e entendimento para viver e obedecendo a Tua Palavra, sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé, no amor. Abençoe a Deus todos e todas que antes, meu Deus, estavam tristes, mas agora estão sendo abençoados em nome de Jesus. Aos pais, aos filhos, irmãos, avós, netos, conceda saúde e o que for necessário nas suas vidas. Para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador. Assim Te rogamos e já agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pelas maravilhas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós oramos em favor das autoridades constituídas do comércio local, ó Pai de Poder. Que a mente desta pessoa seja aberta. Senhor Deus de amor, Senhor Deus de poder, obrigado pelas nossas amizades, por esta pessoa que está ouvindo ou assistindo este vídeo neste canal, meu Deus internacional. Tchorte, meu Deus, meu Pai, Deus ensina-me a cuidar e lembrar dos amigos nas suas necessidades. Esta oração de poder, esta oração da noite ou oração da madrugada, ajuda-nos para que possamos ajudar uns aos outros, fortalece-nos para que possamos fortalecer uns aos outros, encoraja-nos para que possamos encorajar uns aos outros, sustenta-nos para que possamos sustentar uns aos outros, ó Deus de poder, Deus de amor. Amo-nos, ama-nos, ó Deus, por isso podemos amar uns aos outros, pois o Senhor nos amou primeiro. Que o teu amor, ó Deus, nos inspire a ser melhores amigos, mais leais, mais compreensivos, mais perdoadores, ó Pai. Abençoe e guarda todos os meus amigos, agora e para sempre. Eu oro também para aqueles que às vezes se sintam nossos inimigos, que eles sejam salvos, libertos e curados. Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, esta oração, meu Deus, que nós fazemos para alguém que precisa dormir, para alguém que precisa ter paz de espírito, ou para alguém que está tendo pesadelos. Pai Todo-Poderoso, antes de ir dormir, eu te peço, ó Pai de poder, conceda-nos bons sonhos, por favor. Repreende todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir pela tua bondade, ó Deus. Eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do coração das pessoas e também do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno, que sejam destruídos tudo o que queira roubar a nossa paz. Eu sei que o teu cuidado nos alcança e me ampara e nos ampara neste momento. Fica conosco nesta noite, nesta madrugada, neste dia, ó Deus de poder, eterno Deus, ó Senhor, Criador do Universo. Tu não dormes, vela por mim e vela por nós, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do nosso coração. Dá-nos uma noite de descanso e bons sonhos em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos no poder da oração, nós cremos, meu Deus, que o Senhor está nos ouvindo. Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos pela vida desta pessoa que neste momento, meu Deus, está ouvindo esta oração, porque a tua palavra diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Abençoe esta pessoa, meu Deus, meu Pai, e que ela não esqueça de se inscrever neste canal, meu Deus. Pai, nós cremos, meu Deus, que como missionários que somos, estamos propagando e levando a tua palavra. Eu venho aqui agradecer. Esse que vos fala, Edvaldo de Brito Sales, peço a você para compartilhar com seus amigos, suas amigas, e em nome de Jesus, deixe um comentário, seu pedido de oração, pois nós sempre estaremos orando em favor das pessoas. Nós agradecemos você e até o próximo vídeo, Querendo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um grande abraço, um beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando agora e para todos sempre. Amém e amém.